Meu amor, parabéns, felizes dos namorados, hoje nesse dia tão especial, quero te louvar a Deus pelo dor de sua vida e dizer que isso é muito especial pra mim, que eu amo muito e Deus já me presenteou por você, com o seu amor, pelo dor de sua vida e nesse dia eu quero dizer pra você que nesse tempo que tá me amado, que eu aprendi, eu vou acontecer com você e dizer que eu quero a cada dia, nesse aposição, nesse casamento, se entrelaçar nessa aliança de amor, nessa aliança que Deus preparou para nós, chegarmos no altar e vermos pro resto da nossa vida juntos e dizer que estou ansiosa pra cada vez mais estar mais perto de você e mais próximo dia que eu conviver mais com você, nos amando, construindo uma família em Deus. Parabéns, felizes dos namorados.